Fala aí pessoal, aqui é o Kodak e hoje é minha primeira videoaula, como vocês sabem né, porque vocês estão vendo aí que é minha primeira videoaula e eu não minto, vocês saberem logo né, eu faço videoaulas legais e o que vocês pedirem eu faço, se eu souber né, é claro. Então, ó, hoje, pelo título aí, vocês já sabem né, que eu vou ensinar a baixar mini ninjas, mini ninjas, é isso aí, eu sei que eu tô com uma voz do Black Ops aqui, mas não tem nada a ver, então tá bom, vamos lá, primeiramente, vocês vão entrar nesse link aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá aí embaixo, esse link aqui, e vão clicar em Get East Torrent, aí quando vocês clicarem, vocês vão no Torrent, Tá sabendo que eu tô baixando arma 2 aqui, mas, aí vocês vão perceber o que que tá aqui né, mini ninjas, quando acabar, não, vai baixar um pouquinho, vai demorar um pouco, vocês esperam, se a internet for lenta, vai mais ou menos um dia, por aí, mas assim mesmo, é legal o jogo, vale a pena. Aí, quando acabar, vai aparecer assim, enviando, tá vendo aqui, meu, enviando, vou até aumentar aquela aqui pra vocês verem, enviando. E aqui, eu tenho isso aqui direitinho, acho que vocês já sabem né, mexendo no Torrent, então bora lá. Aí, quando acabar, vocês vão vir, né, abrir o Torrent, e vai tá aqui, mini ninjas, você vai dar com duplo clique, clique, duplo clique, continuar, eu acho que isso aí vai aparecer e continuar, né. E, vocês, é só vocês pegar o primeiro, esse primeiro aqui, porque o seu não vai ter esse aqui ainda, não vai ter, não vai ter. Aí, vocês vêm no primeiro, esse aqui, clica com o botão direito, StackR, se o de vocês não funcionar no StackR, tudo que tiver em branco, não tiver que sair um negocinho do InRAR, vocês clica com o botão direito, propriedades, mas só que o meu já tá, aí, é, alterar, aí não vai tá, vai tá, não vai tá com esse negócio aqui, você vai procurar, aí vem, descolocar o C, arquivos de programas, e você procura o InRAR, onde tiver só o InRAR. Claro, né, aqui ó, InRAR, achei, aí, clica, dá com um, dois cliques na pasta, e clica duas, duas vezes aqui, vai aparecer aqui, ou então aqui embaixo, clica, ok, faz isso com todos que tiver branco, beleza? Então, peraí que, rapidinho, fez uma merda aqui, só apagar isso aqui, nossa senhora, vou jogar o lixo no lixo, desculpem aí. É, então, aí vai ter isso aqui, se não, é, vai tá aqui mesmo isso, aí quando você, quando você aparecer isso aqui, RLD, pode tá com outro InRAR aqui, vocês também vão precisar do Daimon Toso, eu esqueci, tá? Eu deixo na descrição tudo, 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 é, tudo, é, tudo, mas o InRAR eu acho que não precisa, né? Mas se vocês quiser, é só você comentar aí, e falar, ah, dá o InRAR, beleza, aí eu te passo, mas o Daimon Toso é meio que raro, né? Então, não é vírus, né? Aí vocês clicam duas vezes aqui, duas vezes, clicou duas vezes, dá uma espera, montando a imagem, que é pra montar a imagem, montar a imagem, entendeu? Aí, ó, vai aparecer isso aqui, tu bota, executar autorum.exe.exe. Aí vai tá aqui, install, direct, x, view, redmi, reset, game settings, e kit. Aqui, vocês querem install game, mas se você não tiver direct, x, vocês, bota aqui, mas, principalmente vocês vão ter. Aí, vocês querem install game, mesmo se você tiver em dúvida. Aí, se dá erro, aí você volta, e baixa o, o, o direct, x, ok? Então, vamos lá, install game, aí vocês deixam na opção, primeira opção, beleza? Primeira opção, next, yaga, e espera instalar. Eu não sei se eu vou dar pausa ou não, vou esperar aqui. Se não vocês vão começar que eu tô mentindo, é a minha primeira videoaula, vocês não vão saber. Então, gente, eu vou dar uma pausa, melhor, né? Porque tá demorando. Aí, quando eu acabar, eu volto. Não vai pedir um CD, não vai pedir nada. Aí, quando eu acabar, eu volto. Porque é que craqueado ele. Quando eu acabar aqui, eu volto. Beleza? Bom, galera. Pronto, voltei aqui, né? E tá aqui. É, eu, eu, instalei, né? Acabou. Aí, vocês acham que vão ter que clicar em kit lá, né? Vai aparecer isso aqui. Mas, só que você não clica em play game, não clica. Que é que tem que craquear. Aí, você clica em kit, vai, né? Kit. Aí, fecha. Não vou fechar aqui, que eu tô baixando outro jogo. Aí, vocês veem... Meu computador. Computador, eu não sei se eu sei. NXP. Aí, tá vendo isso aqui? Unidade de BD, traço ROM. É, parêntese. F, dois pontos. E fecha parêntese. Uma criança de feliz, ó. Tô brincando. Aí, você clica com o botão direito. Abrir. 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 Crack. Copia. Dá CTRL C. Ou copiar, né? Esses dois. Vai em discolocar o C. Arquivos de programas. E procura Eidos. Aqui, ó. Eidos. Oi. Vai em Mini Ninjas. E cola. CTRL V. Aí vai. Copiar e substituir. Copiar e substituir. Pronto. Agora, seu jogo está craqueado. Instalado e baixado. Tá pronto pra jogar já. Se você quiser desinstalar, ou você vai pelo painel de controle, você clica aqui. Uniste. O meu, gente, não apareceu aqui, que eu botei pra não aparecer aqui no ícone. Mas se você também não aparecer, é só você clicar em menu iniciar. Vai tá aqui. Aí você puxa um pra cá e pronto. Vai tá aqui já. Beleza? É só você clicar aqui duas vezes. E começou. Não sei se vocês estão vendo aí que começou. Deve tá tudo preto aí pra vocês. Mas pera aí que eu acho que eu buguei o vídeo até, né? Mas eu vou fechar aqui o Mini Ninja. Porque... Pronto. Fechei. Aí. Beleza. É isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, clica em gostei, né? Obrigado. Mas se você gostou, por favor, né? Clica. Se você quer receber mais vídeos do canal, mais fácil, né? Se inscreva. Também não é obrigado. Se você não gostou, clica em não gostei e fale o que... Por que você não gostou? O que você não pegou? Aí eu passo o meu Skype e você me atende lá. Aí você fala e eu te explico direitinho o que é que é. Beleza? Então... É isso, galera. Espero que tenha gostado. Um grande abraço. E falou. Espero que tenha gostado, hein? Falou.